Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu vou trazer detalhes de Jorge Jesus sendo oferecido ao Corinthians. Eu tenho histórias de bastidores aí pra contar e é real. Jorge Jesus foi sim oferecido ao Corinthians e o presidente do Willio Monteiro Alves ouviu tudo, inclusive valores, tá? Vamos falar também de Gabriel. Será que ele muda de ideia e pode jogar no Internacional de Porto Alegre? Quero falar também ainda do Corinthians, dar um pitaco sobre o camisa 9, hein? Quero falar algo importante em relação a essa posição no Corinthians hoje. E no Santos, a camisa 10 de Pelé pode ser aposentada? Enfim, pode ser aposentada na Vila Belmiro? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam. E você pode também visitar o canal do YouTube do jornal Diário do Litoral. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você só encontra café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, café especial. Tem as cápsulas que são sensacionais. Peça o seu cafezão no reidocafé.com.br. Vamos começar falando do Santos. Enfim, a camisa 10 do Santos pode ser aposentada. Esse assunto sempre foi discutido na Vila Belmiro. A camisa 10 do Santos é utilizada até hoje, mas muitos querem que ela seja aposentada em homenagem ao Pelé. É bom lembrar que o Pelé está passando por um momento difícil, está lutando contra um câncer de colo. E, inclusive, o Santos tem feito algumas homenagens. Entrou na final da Copa São Paulo com a camisa escrito Vida Longa ao Rei, colocando ali, estampado na camisa, essa frase. E é o que todos desejam. Todos nós desejamos que o Pelé venha se recuperar. Eu tive o prazer de entrevistar o Pelé três vezes na minha carreira. E é uma educação, uma gentileza, uma simpatia. O Pelé é sensacional também para te atender fora de campo e por isso que foi o maior jogador de todos os tempos. E agora, um conselheiro entregou um requerimento. Já está isso no conselho deliberativo do Santos, pedindo que o Santos venha acelerar esse processo. E, enfim, venha aposentar a camisa 10 do Santos e que ninguém venha mais utilizar a camisa 10. O nome do conselheiro que fez esse requerimento se chama Francisco Calmão de Brito. E ele fez até um trabalho interessante. Eu fiz questão aqui de citar o nome dele porque eu acho que nesses anos... Eu cobri o Santos 13 anos e acho que faltou muitas homenagens ao Pelé. Eu acho que o Santos valoriza pouco o Pelé, minha opinião. Sempre falei isso. Já falei isso para o Pelé e já falei isso para vários presidentes do Santos. E ele fez um levantamento em relação à camisa 10 do Santos, que vem sendo desprestigiada nos últimos anos. E o levantamento do ano passado, o Santos jogou 81 jogos. Ele pegou a reta final da temporada 2020, porque foi o calendário e o calendário 2021. E no requerimento ele colocou que em 81 jogos do Santos, em apenas 14 deles, o número 10 começou como titular, mostrando que a camisa tem sido desvalorizada. Ele acha que vai ser muito mais valorizada a camisa, vai vender muito mais a camisa 10 do Santos, até como um plano de marketing. Todo mundo vai querer comprar essa camisa, sendo aposentada. Vai dar uma homenagem ao Pelé em vida, que isso é muito importante também. Eu acho que o Pelé é pouco homenageado no Santos. Eu fiz uma entrevista com o Pelé e falei isso para ele. Falei, Pelé, você não acha que o Santos deveria te prestigiar mais? E ali saiu uma revelação bombástica na época. Eu estava ali entrevistando o Pelé pelo portal UOL. E ele falou assim, ó, eu nunca falei isso, mas vou te contar já que você citou isso. Porque eu falei para o Pelé que na La Bombonera, quando o Maradona ia na La Bombonera, aí vinha uma festa para ele, cantavam música. Nunca o Maradona passava desapercebido. Eu falei, você não acha que isso é pouco prestigiado? Você acha que não faltava, assim, homenagens maiores a você? Eu falei, dei minha opinião para ele, fazendo a pergunta ao Pelé. Porque o Santos tem estátua do Zito. Gente, nada contra o Zito também, é merecedor de todas as homenagens. O Santos tem estátua do Zito na frente da vila. A faixa de capitão EZ de Zito. E o Pelé? E o Pelé? Eu sempre questionei isso. E falei isso para ele. Ele falou, vou te contar uma coisa então. O camarote que eu tenho na Vila Milmiro, eu tenho que pagar todo mês. Eu vou em qualquer estádio do futebol do mundo, me tratam, me dão tantas coisas e do Santos eu tenho que pagar o meu camarote. Foi uma bomba na época, uma entrevista que a gente fez com o Pelé no portal UOL. Eu acho, sim, que ele é desprestigiado no Santos. Se não é desprestigiado, é pouco homenageado e pouco valorizado por quem foi o Pelé e quem é o Pelé para a história do Santos. O que representa o Pelé na história do Santos. Tá certo? Eu quero que você comente aqui embaixo, torcedor Santista, e você, torcedor de todos os clubes do futebol brasileiro, porque o Pelé é o grande jogador do futebol mundial e, claro, principalmente do futebol brasileiro. Comenta aqui embaixo, nós vamos falar muito de mercado da bola aqui nesse vídeo. Aproveitando esse momento de opinião, antes de entrar com as informações exclusivas, que eu vou falar de Jorge Jesus, de Gabriel, eu quero falar um pouco sobre a camisa 9 do Corinthians. Tudo bem, o Roger Guedes assumiu a 9, o Corinthians tentou trazer um grande jogador para vestir essa camisa 9, o Cavani fez consulta para o Soares, negociou com o Diego Costa e desistiu da negociação. Ontem o Mantuan fez a função de um 9, de um falso 9, e eu queria falar exatamente isso. O Silvinho vai ter que chegar num momento que ele tem que parar com isso. O Corinthians só está buscando um 9 de uma maneira até com obsessão, está obcecado por um 9, porque o treinador só vê futebol dessa forma. O Corinthians só joga no 4-1, 4-1, com um volante entre as linhas e um lá na frente. Por que não pode jogar com dois atacantes? Por que não esquece? Chega de 9, gente. Chega de 9, vai matar quantos jogadores por causa disso? O Renato Augusto foi testado ali, quase matou o Renato Augusto. O Luan, esquece, também foi testado. O Mantuan não foi bem também contra a Ferroviária ontem. Chega de 9, quantos jogadores vão ter que sofrer por causa dessa obsessão e porque o treinador tem as suas limitações e não pode jogar com dois atacantes lá na frente? Se não quer jogar num 4-2-3-1, se não quer jogar num Losango, se não quer jogar num 3-5-2, joga pelo menos num 4-4-2, como o Guardiola, que foi um dos treinadores do Silvinho, joga no Manchester City. Põe duas linhas de 4 e dois atacantes lá na frente. Vamos parar com esse negócio do 9? Chega, põe dois atacantes, põe o Willi e o Roger Guedes lá na frente, põe o Juliano e Paulinho e Renato Augusto vindo de trás. Imagine, dá pra fazer dezenas de formações sem o centroavante, porque essa obsessão do Camisa 9, o Silvinho tem que chegar e entender que ele é treinador do Corinthians e ele tem que trabalhar com o que ele tem. Ele já tem muito, o Silvinho tem muito, ele tem tudo que todo treinador quer. Ele teve tempo pra trabalhar, ele teve grandes reforços, ele tem tudo. Ele tá no Corinthians, ele tem o apoio da diretoria. Tudo que os treinadores pedem e reclamam que não tem, ele tem. E agora vai ficar nessa obsessão? Até quando? Vai ficar estragando os jogadores. Daqui a pouco vamos falar que o Mantuan não presta, que não sei mais quem não presta. Enfim, que o Roger Guedes não sabe jogar ali. Põe o Roger Guedes dentro da área pra ver se ele não faz gol. Quando todos os gols dele, a maioria foi dentro da área. É incrível isso, não dá pra mudar essa questão do Camisa 9? Chega desse negócio de Camisa 9. Você tem que trabalhar, o Silvinho, trabalha com o que você tem. Chega, você tem que trabalhar com o que você tem. Para desse negócio de pedir 9, 9, 9 e ficar testando todo mundo de 9. Você pede 9 pra contratar e fica testando todo mundo que não é 9 pra jogar de 9. Para de ficar colocando o jogador tudo na posição errada. Aí daqui a pouco ninguém vai gostar mais de ninguém aqui. A torcida do Corinthians já reclama do Juliano, reclama do Roger Guedes, reclama do Mantuan. Daqui a pouco vai reclamar mais de quem? Vai reclamar do Iria daqui a pouco, do Renato Augusto. O que vai acontecer? Chega desse negócio de 9. Ou você pede 9, ou você testa um monte de jogador que não é 9. Você mesmo falou que o Mantuan é 8,5. Vai entender isso. Não é 9. Enfim, eu queria fazer esse desabafo. Tá na hora de parar com isso. Alguém tem que cobrar. Alguém tem que cobrar o Silvinho em relação a isso. Precisa jogar com 9? Precisa? O diretor tem que chegar e falar, não vamos trazer mais 9 não. Você vai jogar em outro esquema aí agora. Aí se vira aí. Entendeu? Não é querer escalar o time não. Mas não dá para ficar com esse 4-1. 4-1 está todo mundo vendo já, hein? Só tem um esquema. Pelo amor de Deus. Comenta aqui embaixo, torcedor corintiano, o que você acha disso? Falando de Gabriel. O Inter quer contratar o Gabriel. Ontem eu trouxe uma informação exclusiva aqui no canal. Que o Gabriel bateu o pé e não quer sair do Corinthians. Ele não quis nem conversar com o Inter. E o presidente do Inter deu entrevista ao GE. Falou que quer muito o Gabriel. Que interessa muito. Citou várias qualidades do Gabriel. E eu cheguei a falar no meu vídeo ontem. Algo que poderia acontecer e aconteceu. Falei, ó. Vamos supor que o Gabriel seja reserva no Corinthians. O Duque Heróis começa a partida como titular. E aí? Será que ele vai querer pagar para ver até o fim da temporada? Vai se desvalorizar num banco de reservas? Porque ontem ele já viu que é terceira opção para lá. O Duque Heróis saiu e já não entrou o Gabriel. Ele já perdeu a posição de titular. Será que o Gabriel não vai mudar de ideia? Ele vai querer ficar no Corinthians até o fim do ano na reserva? Porque se ele ficar na reserva do Corinthians até o fim do ano, quando termina o seu contrato, eu duvido muito que apareça um Internacional de Porto Alegre oferecendo três anos de contrato com um jogador que não jogou praticamente o ano. Que não foi titular. Que já não tem a mesma importância. A importância que ele tem é agora. Então o Gabriel vai ter que pensar muito isso, hein? E o Duque Heróis foi bem na posição de primeiro volante. Eu gostei mais do Duque Heróis jogando entre as linhas do que quando ele joga na segunda linha. Foi muito bem, foi bem nos passes, deu mais dinâmica, deu mais correria. Ele é mais atento e gostei muito do Duque Heróis nessa função. Enfim, agora o Gabriel vai ter que mudar de ideia, tá? Vai ter que mudar de ideia porque ou ele está ciente que ele vai roubar essa posição, né? Está confiante que vai roubar essa posição do Duque Heróis. Ou então ele vai ter que ir para o Inter. Porque se ele ficar no banco de reservas ano que vem, quem vai aparecer para contratar o Gabriel? O Inter ofereceu o mesmo salário que ele ganha no Corinthians em um contrato de três anos. Ele ficou sabendo isso pelo Corinthians porque ele não quis nem conversa com o Inter. Mas enfim, o Gabriel tem o direito de ficar no Corinthians? Claro que tem. Tem o direito de achar que pode ser titular e vai brigar e vai ficar? Claro que tem. Eu só estou falando o seguinte. Há sim, está aberta a possibilidade dele mudar de ideia. Essa reserva pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Vamos aguardar. O que você acha? O Gabriel tem que ir embora? Tem que ficar? Comenta aqui embaixo. Encerrando esse vídeo para falar de Jorge Jesus. Ele foi oferecido ao Corinthians? É verdade essa história? Sim. Vocês sabem que surgem mil histórias por dia. Hoje, até o presidente Duírio tem falado muito isso. Está realmente muito difícil para todo mundo. Imagine todas as informações que saem, a gente vai lá nas fontes e aí? É verdade isso? Não dá. Tem que filtrar. A gente já tem que ter um mínimo de discernimento para não incomodar as pessoas o dia inteiro. Porque são assuntos que se emperem em cabeça. Nomes de jogadores que não fazem sentido nenhum. E eu confesso para vocês, vocês sabem a honestidade que eu tenho com vocês aqui no canal, que quando eu cheguei nas minhas fontes para perguntar de Jorge Jesus, eu achei que não procederia essa situação. Confesso, não estou desrespeitando ninguém, porque até quando eu fui perguntar eu nem sabia quem deu, na verdade, a informação. Enfim, cheguei nas fontes e é verdade. O Jorge Jesus foi oferecido ao Corinthians e um detalhe que eu vou te falar é que o Corinthians parou para ouvir. O empresário dele falou com o Duírio, parou aí, o Jorge Jesus não vai acertar com o Corinthians. E ficou até uma má impressão do Clube Paulista, essa é a novidade que eu quero te contar nesse vídeo, com o Jorge Jesus. Falaram para mim que o português é doido. É doido, é doido por quê? Eu fui apurar com outras fontes depois, parece que ele pediu muita grana, os valores são absurdos, tá? E há fontes no Corinthians que me falaram o seguinte, ele não acertou com o Flamengo, não é porque o Flamengo priorizou o outro português, o Paulo Souza. Não foi nada disso, tá? Vou te contar isso aqui agora que saiu do Corinthians. O Flamengo não acertou com o Jorge Jesus porque o Jorge Jesus pediu um valor absurdo, totalmente fora da realidade. E esse valor foi o mesmo que ele pediu para o Corinthians, foi o mesmo que ele levou para o Corinthians. É muita grana, então, sem condição alguma. Vou te falar que ele ficou até queimado, porque o que me falaram é, sem chance, foi oferecido, os números são impossíveis. É algo assim que, coisa gigante mesmo. E que o Jorge Jesus foi tratado como doido. Fala assim, esse camarada não pode estar pedindo isso. Foi isso que falaram para o Corinthians. Esse camarada é doido. E fora outras exigências dele. Então é isso. Essa é a história de Jorge Jesus que eu apurei para vocês. E o que me espanta é que o Duírio parou para ouvir tudo, hein? Isso mostra que o Silvinho não está tão bancado assim como todo mundo pensa, não. Porque vamos supor que se o Jorge Jesus fosse mais barato, não sei não, hein, gente. Não sei não. Enfim, surge aí uma esperança. Eu gosto do português pelo que ele apresentou no Flamengo. O aproveitamento dele no Benfica, para quem fala que lá no Benfica ele fez um trabalho horrível, o aproveitamento dele lá é mais de 60%, tá? Pode puxar aí. O do Silvinho, por exemplo, no Corinthians é 40%. Então não faz muito sentido para quem não gosta do português, não. E eu não julgo o português pelos resultados, não. Pela maneira do time jogar. Aquele 4-1-3-2 realmente foi de encantar. Com dois atacantes na frente, uma linha de três atrás e apenas um volante. Enfim, certamente ele olhou os representantes desse timaço do Corinthians. Ele, na avaliação dele, talvez seria até melhor, porque o Flamengo tem toda aquela expectativa que ele já foi campeão lá. O Corinthians seria um novo desafio com grandes craques, jogadores de Copa do Mundo, vários. Ele sabe de tudo isso. Enfim, vamos aguardar aí os resultados do Silvinho, Jorge Jesus desempregado. Se ele também cair na real, porque a fama dele não ficou muito boa lá dentro do Corinthians, não, viu? Não ficou, não. Ficou esquisito, tá? A conversa e os valores que foram passados ficou estranho, tá? Eu não ousa dizer que nem sei se o Corinthians voltaria, em caso de demissão do Silvinho, colocaria o Jorge Jesus na pauta, a não ser que ele venha reduzir essa pedida dele aí. Tá certo? Comenta aqui embaixo, torcedor corintiano, o que você acha disso tudo? Jorge Jesus no Corinthians, hein? Caro e doido? Será? É caro e doido? Enfim, mas é bom treinador? Comenta aqui embaixo se você gosta de Jorge Jesus ou não. Deixe o seu like também, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos chegando a 70k, 70 mil inscritos. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos, hein? Os planos, o link tá aqui na descrição. E os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Você pode participar dos vídeos comigo e participar do nosso grupo de WhatsApp que pega fogo. É um bando de loucos e ainda de cafezeiros, tá certo? Ó, e você, torcedor corintiano, um convite especial pra você, pra você acompanhar comigo todos os dias, né? Você é convidado a estar comigo no Café da Fiel, às 18 horas de segunda a sexta, um dos programas que mais cresce no YouTube que fala de Corinthians. É sempre 2 mil corintianos simultâneos comigo ali todos os dias. Já tivemos 6 mil recentemente, 4 mil, 3 mil. É uma audiência muito grande, o Café da Fiel já é uma realidade e eu convido você pra estar comigo todos os dias no Café da Fiel, de segunda a sexta-feira, tá certo? Até o próximo vídeo, um forte abraço, até o próximo café, valeu!